O dia em que o Dudu se tornou o rei do Flow Patrocinado pelo pai do chat Do canal Rimas Compilation HD Play Eu nem sei se esse vídeo vai estar saindo no canal principal ou no lives, mas é isso Hoje vocês vão assistir ao dia em que o Dudu ganhou o apelido de rei do Flow Foi numa edição de batalha na Vila Glória Se não me engano, 3 anos atrás Eu não acompanhava, tipo Então separei os melhores momentos dessa edição pra você do Dudu Tá tudo legendado Então não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, você que não é inscrito E acessar o link da descrição pra você que tá afim de ganhar aquela grana na internet, valeu? É ótima solução financeira pra você Tamo junto e assistam as batalhas Me chame de guru, mas não com amor Em cima do beat, eu sou maluco No pedaço melhor do que o Louis Blitz Ou tipo Jayden, e agora eu mudei no fim Tudo fazendo rap, é o Icon E do tipo Acon Cono de Minas e Rimas Matando esse cara que não traz a bar Dudu era muito bom né mano O otário já passei sem muito tempo Fazendo free depois do itinerário Mas eu provo que o hip hop realmente é o seu caminho Caraca Caraca Tem que ser É E Você é tudo negativo Você é tudo negativo Meu coração é mais de zero Vai tudo dar certo, pode falar meu aliado Mas a positividade no Brasil Onde tudo sempre tá errado Então você tem que aprender, eu não espero Tudo tudo foi negativo Eu rimando te congelo Mas sabe que você foi lá que tá narrativa Felicidade ou tristeza é tudo uma perspectiva Aê, você tem que aprender, eu não espero Só que você já vai achar Caraca, velho Eu não digo glória Glória é a primeira vez que tô aqui Eu sou um guerreiro, vou voltar a tua vitória Que eu vim ou pra vitória ou pra história Você pode até passar Mas não sou pero, vai se caminha Não vou transgrafar ou vou tatilografar Tudo que eu falo na minha bala Eu travo bala, não sou Cosme Damião Mas você pode até se achar Cosme Que tinha 12 anos e acabou cheio de bala E não pegou no caminhão Que destruiu o Cosme Sempre como Damião Sem pero, vai se caminha, jesuíta é alienação Porque meu povo sempre teve uma religião Antes desse seu povo pisar na minha região E pra você, eu não tenho pelo E a região que eu falo é a do seu cerebelo Os índios peludos não enfrentavam a bactéria Entendeu a merda que essa porra gera Caraca, que que é isso, cara? Caraca, esse cara também é muito bom, velho Nossa, batalha Nossa, batalha Que eu nem acredito em céu Pode par Eu sou o espírito dentro de um cemitério E eu não vim pra te pegar Então, e agora pode par Meu aliado Toma um chá de santo daime Que serve o Dudu do lado Não, isso não é tipo um gancho Você não vai nem me contrariar Atitude de MC fugido Não tem qualidade Vou repudiar Então para de peixe Tipo Neymar e Gan Seu meninos da vila Esse é o desfecho Então me chame Desfavos Dominei a vila Posso mudar Eu não sou Chaves Mas abro porta pros moleque Pode até me chamar de prot Eu sou da vila É um barril de rap Eu não sou o Zão S na veia Sabe que sua rima é muito feia Eu não vou trair meu conceito Já que isso é respeito E por onde eu piso O conceito me rodeia Você é MC Você veio de ciclo Veio de rodeio E eu mudei Então pode par MC que fala muito E quer dominar dourada O boy acaba de chifrar Senta Pessoal Você quer falar de histórico Ah que legal Na seletiva o Dudu apanhou Se trombou no mil vezes E dessa mil Uma você ganhou Sabia Salve espectador Boa noite Boa noite Nossa Nossa senhora Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? É de Flamengo, eu ganhei no seu ninho A diferença de quem é babaca e corroa de ouro A minha é de espinho O que não tá entendendo? O seu boné da tinta vermelho Jamais será o boné do Flamengo Que isso cara Eu tinha esquecido como o do era tão diferenciado assim Em questão de tipo Rimas, poesias Tá ligado? Eita Eita O que é isso? Eita O que é isso? Que isso? Esse cara é muito bom, velho! Qual que é o nome desse outro cara ali que tava batalhando com o Dudu? Me interessei nele, mano, parece rimar muito bem PTK É o PTK? Isso foi tudo no mesmo dia, né? Parece que sim Que não seja havaiano Sabe que eu ensino pra você Eu vou Colocar todas as suas cordas vocais E você nem é um ukulele Deixa eu te explicar Por isso tô junto aqui com meu povo Ouuu 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 eu sou tipo de fronteiras da sinal que eu tô ilimitado mas sabe que eu não marco do PLA tipo rodapunk em champan tá no cu dos seguranças de toda barreira caralho, muito bom o Dudu era muito bom né mano, ele parou de batalhar né eu não sei nunca mais viu Dudu batalhando enfim mas Dudu, Jaya a única batalha que eu vi dele acho que foi contra o Jaya e ainda foi corte então eu posso ver assim que nem Sério? Caraca o louco